Vai começar o aquecimento Vai, 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 vai Cretina, vai Fica de quatro e treme, 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 treina Vai! Vai VAY P Ey Meshou, mexhou, 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 muda Vai Joga de um loan, joga de um loan Joga de um��, joga de um grado, joga de um lado pra um outro Repira, 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 repira Vai começar o aquecimento Vai, cretina, vai Vai, cretina, vai Fica de quatro e treme, creme, 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 cretina Vai Mexe, 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 muda Vai, joga de um lá Joga de um lá Repira, 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 repira Joga de um lado pro outro Joga de um lá